Vermelho pro Maringá Chegamos no estádio de café, hoje lotado, vou ter que enfrentar a fila hoje 2x0 pro Galo Maringá, a gente tá aqui na fila pra entrar, o pessoal tá indo embora E ninguém quer ver o jogo mais, mas vamos ser molecada aqui né, e tenho compromisso com vocês aí também Valdrina fez um gol 2x1 Vamo lá Tubarão, hoje é dia, hoje é dia Vamo meu irmão, ó Uh! Hoje é dia Endesa Pela Há ra, 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 eu me pra descer Londrina se anima no campo, a torcida se levanta, vamos lá Londrina, vamos lá, a gente acredita, vamos virar esse jogo. Volta para o Londrina Esporte Clube, vamos em busca do 2x2, quem sabe agora nessa bola parada. Segundo escanteio para o Londrina, bola na área, quem sabe agora. Está chegando agora a torcida do Galo Maringá, estão até com faixa, estão até com faixa. Vamos lá, vamos lá, se ele se levantou. Último lance do primeiro tempo Londrina uma grande chance De bola parada, quem sabe agora Quem sabe o 2x2 Vamos gritar gol aí Nada é impossível O Curitiba estava ganhando de 2x1 do Londrina O Londrina foi lá e virou Quem sabe agora contra O Aru, o Galo Maringá Maringá, eu sei lá que time é esse Vai acabar o primeiro tempo, pessoal 2x1 pro O Galo Maringá Fim de primeiro tempo Londrina está questionando um pênalti ali Contra o juiz Foi todo mundo ali Pra mim, ao meu ver aqui Foi pênalti claro, né? Mas tem que olhar o lance aí certinho Se você chegou até aqui Se inscreva no canal Deixa o like Porque agora vai começar o segundo tempo E quem sabe o Londrina virá, hein? Quem sabe? Vai começar o segundo tempo, hein? Vamos lá, Londrina Vamos lá E a bola rolando aqui também, hein? Na nossa frente O jogo de futebol As crianças jogando bola Lembrando que as crianças hoje Não estão pagando, tá? Abaixo de 12 anos aí Não paga Na arquibancada Torcida do Maringá Dá uma animada ali Porque o Maringá Quase fez 3x1 no Londrina Mas foi por pouco Foi por pouco Primeira substituição do Londrina, hein? Londrina está precisando Londrina está precisando Vermelho para o Maringá Vermelho para o Galo Maringá A torcida se levanta No Estádio Café Faltando 30 minutos Para acabar aí O jogo, hein? Quem sabe agora Uma falta perigosa Para o Londrina Galo Maringá Com um a menos agora É a hora, moçada É a hora É para acabar, né moçada? Faltando muito tempo Faltando muito tempo ainda Para acabar o jogo Os caras Os caras não têm futebol E eles têm que enrolar É difícil, hein? Desse jeito O futebol Fica difícil Agora com o Londrina Tem que ter mais garra aí Para vencer o jogo Primeiro escanteio do Londrina E no segundo tempo A pressão toda do Londrina Segundo escanteio No segundo tempo Quem sabe de bola parada O juiz Não faz isso com a nação, não, juiz O bandeirinha Não faz isso com a torcida dessa, não Não faz isso, não Com a criançada Outra chance de bola parada Do Londrina aí, hein? Voltou, voltou Novamente o jogo parado aí E novamente o Galo Maringá Jogador caído no chão Escanteio para o Londrina aí Faltando mais ou menos uns oito minutos Para acabar o segundo tempo, hein? Tem a Cresce Quem sabe agora Mais um, mais um Lembrando que o Londrina Está com um a mais ainda Quem sabe agora Outro lance de bola parada Quem sabe agora, hein? De bola parada Faltando mais ou menos aí A gente já está no acréscimo já Já estamos no acréscimo É agora Para mim pegou na mão ali, hein? Tinha com preguiça O juiz para muito o jogo Pica muito o jogo Toda hora a bola parada Ele para muito, 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 muito A torcida vai ao Londrina Porque assim Perder para o Galo Maringá Não estava nos nossos planos É surreal o que aconteceu hoje No estágio do café Jogador, não dá para ser assim Não tem como Fazer isso com o torcedor aqui, ó Torcedor compareceu hoje É o estágio do café Não tem como fazer isso com o torcedor É decepcionante O que o Londrina fez hoje Aqui dentro de casa Com um a mais, hein? Jogando com um a mais Desanima muito o torcedor Desanima muito o torcedor O senhor jogou a camiseta dele aqui Está indo embora Jogou a camisa do Londrina Está indo embora Que sacanagem, hein? Estou se indignada hoje Até a próxima, pessoal Não temos palavras Não temos palavras hoje